Eu sinto que os parlamentares consideram os trabalhadores como objetos. Eles não têm nenhuma empatia com o trabalho. E eles votam de uma forma equivocada para a liquidação de todos os direitos trabalhistas no momento de recessão. Eles não percebem que o que falta ao empreendedor é um financiamento com juros baratos como existe no mundo inteiro, uma estrutura tributária suave que não force a arrecadação para pagar uma dívida pública nunca auditada. E eles não entendem que este massacre feito contra o trabalhador derruba a demanda. Se não há salário, se não há direito, se não há segurança por parte de quem trabalha, não há consumo também, a demanda desaparece. E sem salário decente, sem a garantia da tranquilidade do trabalhador, não havendo demanda, você pode abrir uma pastelaria ou uma pizzaria que você não vai ter consumo. Mas eles quebram em função da recessão, da falta de demanda, não conseguem entender a macroeconomia e então se colocam numa oposição brutal contra o trabalho. Essa estupidez que está ocorrendo no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto